o programa de hoje é o programa do catarse toda última quarta-feira do mês eu falo sobre os projetos que estão terminando no próximo mês que nesse caso eu tô gravando em fevereiro falando sobre março de 2021 tem alguns ainda em fevereiro nessas últimos esses últimos dias do mês para finalizar os financiamentos então eu trouxe várias várias coisas que estão no catarse atualmente encerrando como eu disse tem livro tem um jogo só não encontrei tanto jogo assim que me chamou muita atenção mas tem bastante quadrinho inicialmente até achei que não ia ter tanto mas tem muita coisa então vamos lá para não ficar muito grande o vídeo aqui para quem para quem não conhece o catarse é uma plataforma de financiamento coletivo ela tem vários tipos de de financiamento vários tipos de projeto tem assinatura tem projetos pontuais arquitetura urbanismo arte jornalismo gastronomia fotografia mas eu foco sempre em jogos em literatura e quadrinhos tem mais a ver com o canal mas vale a pena entrar na plataforma para conhecer tudo tudo que ela que ela proporciona vamos começar com literatura aqui com os gatos contos fantásticos orientais a editora labor livros tá trazendo esse esse livro que é um compilado de vários contos que tem contos japoneses chineses tem um coreano um conto taiwanês esses vários contos que tem gatos como personagens protagonistas são contos que vão aqui desde do da dinastia sui de 518 a 618 depois de cristo tem no no kamakura de 1185 então pega um grande período e tem contos fantásticos vai trazer essas criaturas nessas animais de estimação que são que são tão amados atualmente mas que já foram deuses em algum momento em algumas em algumas culturas eu achei bem interessante pois tratar de de mitologia né principalmente desses contos fantásticos mas a encadernação olha só a ideia de como é como vai ser encadernado ele vai ter uma técnica de encadernação artesanal com costura típica dos livros orientais a costura externa em quatro em quatro pontos né quatro furos que vão atravessar capa colorida miolo e papel polensoft 80 gramas com tamanho 14 por 17 aqui estão os contos presentes nesse livro o projeto ele termina dia 3 de março já conseguiu o financiamento né já vai ser já deu certo o projeto e tudo começa a partir de 30 reais o e-book mas é legal receber a o livro né na versão física 60 reais retirada presencial em curitiba mais 68 reais com o envio já o frete já já incluso para qualquer parte do brasil e ainda vem os marcadores de página tem sempre esses projetos do catar sempre tem outros tipos de apoio mais caros que vão conseguir outros outros itens mas o principal é esse de 68 que manda para todos os lugares e envia esse livro dos gatos contos fantásticos orientais segundo livro que eu quero mostrar a cidade dos amaldiçoados pela editora diário macabro esse livro ele é uma criação do autor john whedon o cidade dos amaldiçoados ele foi eu conheço o livro na verdade pelo filme do john carpenter de 95 que passava por incrível que pareça na sessão da tarde era um filme de terror bem tenso de crianças que nasceram todas na mesma época né porque nove meses anos antes um cometa ou um objeto passa por uma cidadezinha no interior dos estados unidos e várias mulheres ficam grávidas de formas meio estranhas não necessariamente de formas sexuais mas todo mundo fica grávida nasce as crianças anos depois essas crianças crescem e tem poderes paranormais essa é a história essa capa para quem talvez lembre um pouco do nome vai lembrar de que filme que eu tô falando mas tem aqui embaixo a imagem clássica do filme que são essas criancinhas de cabelo branco e com olhos brilhantes tem o filme original que foi na década de 60 aqui eles estão falando né foi em 1960 do wolf rila e 95 john carpenter mas foram essas duas adaptações e aqui a editora tá trazendo né editora de o cara macabro tá trazendo para o brasil o livro ele vai ter 220 páginas com possibilidade de aumentar de tamanho porque a ideia é que tenha mais textos extras além de introdução conclusão e essas essas coisas aqui ó o tamanho é 14 por 21 220 páginas capa dura e aqui eles indicam que vai ter tradução e prefácio mas pode ter um pós-fácil como meta estendida bem interessante o projeto ele ele tá na meta tudo ou nada mas ainda tem 24 dias a ideia é que precisa bater 23 mil e 600 já tem 18 mil reais até o dia 18 de março esse projeto tá no catarse e pode fazer o seu apoio o livro pode ser é pode a gente pode conseguir a partir de 55 reais com frete grátis quer dizer o frete já tá incluído 55 reais a entrega prevista para maio de 2021 o livro dos gatos a entrega prevista para agosto de 2021 acabo sempre esquecendo a entrega prevista do que normalmente está anotado não é sempre anotado na verdade no no projeto próximo livro é contos estranhos do ambrose prince a editora cartola ela tá trazendo já vários livros livros através do do catarse quem acompanha canal já deve ter ouvido falar de vários desses livros da da cartola esses contos estranhos é um compilado de 30 contos do ambrose ambrose bierce e esse carinha ele é um escritor jornalista crítico do século 19 que faz textos bem bem interessantes ele nasceu em 1842 desapareceu em 1914 no méxico não se sabe como que foi que ele que ele desapareceu mas o que chama atenção é que os contos né a tipo de escrita dele é muito marcada pelo cinismo e pelo humor negro aqui tem os contos que vão estar dentro desse livro são cerca de 30 contos o livro ele vai ter 200 páginas com papel capa dura e miolo do polenbold 80 gramas bem bem legal queria ver queria ler alguns contos para entender qual como que é essa essa literatura dele como que essa escrita desse autor ele tem ele acabou sendo influência para vários autores aqui né ou nesse cenário destaques narrativas curtas do alan poe do lovecraft que a editora acabou apontando o projeto ele vai até dia 4 de março ele já foi financiado tem 10 dias ainda mas ainda pode crescer com talvez metas extras para quem quiser o livro a partir de 25 reais você consegue a versão digital mas a partir de 65 vocês já conseguem o livro com o frete envio gratuito para todo o brasil então 65 reais o livro já tá já tá dentro do já tá dentro do preço né o frete já tá dentro do preço passado esses três livros vamos para os jogos eu separei só um jogo jornada espacial rpg solo eu tô trazendo bastante coisa de rpg solo um jogo recentemente porque muito desses projetos estão indo para o catar estão projetos interessantes eles têm mecânicas diferentes de um de um para o outro mas basicamente para você jogar sozinho ou em cooperativo eles trazem bastante tabelas né várias tabelas para serem jogadas e o leitor do livro ele vai criando sua própria história à medida que o os dados vão proporcionando desafios é um rpg um pouco diferente é um formato um pouco diferente mas bastante interessante principalmente nesses tempos de pandemia né que a gente tá ficando sozinho em casa e não tem com quem jogar rpg eu sei sei como é tô jogando digital mas o presencial nunca é substituído esse espaço sideral na jornada espacial ele tem alguns livros que o autor tarcísio lucas ele preparou então a partir de 10 reais você já consegue jornada básica o módulo o jornada espacial módulo básico para ser entregue em março de 2021 mas tem vários suplementos que 15 20 reais vocês recebem esse projeto tá tudo com meta em pdf o cenário acho que o que mais preste uma atenção é que ele mistura é o cenário espacial então ele vai de guerra nas estrelas a jornada nas estrelas com umas regras bem simples para trabalhar com ficção científica ele é possível apoiar até o dia 10 de março então tem 16 dias ainda eu tô falando 16 dias porque eu tô gravando um dia antes do momento que eu subo o vídeo para ter tempo de editar o que eu precisar mas enfim até o dia 10 de março para fazer o financiamento agora a gente começa com os quadrinhos eu trouxe bastante quadrinho várias histórias em quadrinhos que não são necessariamente do eixo rio são paulo eu achei bem legal esses me chamou muito atenção esses quadrinhos brasileiros de outros de outras regiões que não é tão não é tão comum assim é deveria ser mais comum do que do que a gente acaba tendo contato começar por Zé do Bruno Brunelli e do Alessio Esteves eu já conheci o Alessio Esteves já falei sobre alguns quadrinhos deles num desses vídeos de quadrinhos nacionais e esse Zé ele vai contar a história de Zé Pelintra eu não conhecia mas é uma figura mítica muito clássica do nordeste brasileiro e ele tem várias narrativas vários contos de origem histórias causos e os autores eles estão juntando vários desses causos várias dessas lendas numa única narrativa numa história de 36 páginas numa revista de 21 por 28 papel é o coché totalmente colorido tem um pouco da arte aqui essa arte meio sépia achei interessante ele vai fazer um desenho bem bem bonito até quero ver a narrativa mas são nossa olha só esse desenho aqui não se eu não me engano isso aqui é salvador antes da construção do do elevador e tal eu já vi algumas alguns mapas algumas imagens na pinturas de salvador antes dessa da construção tem as duas cidades nunca visitei salvador então por isso se eu estiver falando besteira me xinguem comentem aqui nos comentários eu quero eu quero quero saber eu preciso ir para a cidade eu tenho muita muita vontade essa minha veia de historiador barra arqueólogo arquiteto várias dessas referências que eu gosto bastante cidade salvador é muito interessante de se visitar mas enfim o projeto ele vai até o dia 7 de março e a partir de 25 reais vocês já conseguem a revista com sem frete o frete já está incluso 25 reais essa revista sobre o Zé Pelintra bem interessante eu achei bem legal tanto a arte quanto a proposta e o preço também está acessível vamos para Oblivion da Laura Jardim Fabrício Martins essa história ela vai trabalhar com uma temática um pouco mais pesada mas de forma pelo menos aparentemente pelo que deu para entender de uma forma mais leve o que acontece que a personagem principal ela sofre com uma certa depressão e nesse mundo né nesse universo que esses autores criaram é possível apagar parte da memória existe uma tecnologia que se apaga parte da memória e é isso que ela vai que ela vai tentar fazer é uma história que vai trazer esses elementos de ficção para falar um pouco sobre um problema que muitas pessoas passam nessa esses traumas que a gente leva durante a vida e que às vezes a gente só quer vai começar de novo mas não consegue porque porque nossa memória não deixa então talvez apagar seja uma opção o projeto está na meta flexível então mesmo não atingindo 8.500 ele vai ser ele vai ser impresso a partir até o dia 16 de março é possível fazer o apoio e a partir de 35 reais mais 10 de frete totalizando 45 reais para entrega em abril de 2021 o formato da revista 18 por 25 120 páginas capa colorida papel supremo 250 gramas e o miolo em pb em polen soft 80 gramas aqui fala um pouco mais sobre os autores outras coisas que podem vir de de recompensa eu não falei do zé mas o zé é previsto para maio de 2021 a entrega vamos então para esqueleto em quadrinhos da roberta sirne na verdade essa história do esqueleto ela é uma é o primeiro horror gótico na primeiro romance gótico de horror do nordeste escrito em 1871 por carneiro vilela e a roberta sirne está adaptando ser essa história para o formato dos quadrinhos um traço bastante interessante que mistura um pouco de rococó com cordel e vocês podem ver um pouco da arte tanto dos personagens né essa essa arte de cada um deles um teste de do autor como algumas páginas tem um traço bastante bonito mas muito muito denso muito muito carregado tem muitos detalhes tanto nos personagens quanto nas próprias nas próprias paisagens por exemplo aqui arquitetura dá para perceber que existe um tratamento técnico bem grande na parte arquitetônica e um traço meio clássico nos nos personagens a gente achei interessante me lembra um pouco dessa de alguns artistas do cordel e mas tem essa pegada é rococoquesca nesse no 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 traço legal o a revista ela vai ter 52 páginas no tamanho a quatro para ser impresso em offset 90 gramas essa aqui é a capa capa colorida né em cartão 180 gramas o projeto ele vai até o dia cadê dia 9 de março meta flex também e ele tem recompensa começando a 15 reais né o pdf mas a partir de 35 vocês podem receber em casa com 10 reais de frete então é 45 reais vocês podem receber a revista em casa o esqueleto adaptado por roberta sirne depois a gente vai para jungle comics número 1 do estúdio c4 esse estúdio é um estúdio de manaus estúdio de quadrinhos de manaus ele vai trazer três histórias de ficção científica ambientadas numa floresta amazônica que pode ser futurista ou não eu queria saber mais um pouco mais de detalhes sobre cada uma das histórias mas vocês entram fala um pouco sobre aqui os três os três arcos né que o paque tacap de araua imperador do nada eu acho bem bem interessante porque como eu disse foge desse eixo rio são paulo rio são paulo minas um pouco de curitiba mas esse centro sul que produz muito quadrinho mas não é só aqui que a gente tem trazer quadrinhos trazer histórias produzidas em outras partes do brasil é muito importante até para troca cultural para a gente conhecer esses outros essas outras culturas essas outras esses outros costumes e formas de encarar o quadrinho de de se de se manifestar artisticamente a revista ela tem formato a 4 capa coche cento e setenta gramas miolo of sete noventa vai ser totalmente colorida e tem cinquenta e duas páginas o projeto ele vai ele tem a meta flex de dois mil reais ele vai até o dia nove de março e a partir de vinte e cinco reais mais dez para o Brasil inteiro né a partir de trinta e cinco reais vocês conseguem receber a revista em sua casa o projeto é até para entrega prevista para março de 2021 sempre esquecendo o esqueleto é previsto para junho de 2021 bem depois do do jungle comics número um vamos para greg o contador de histórias o quinto volume dessa série do março gotland que é de um contador de histórias que o primeiro a primeira as primeiras quatro edições elas têm basicamente dois arcos né edição um e dois edição três e quatro cada uma delas conta uma uma história uma história uma história fantástica por esse greg nesse quinto volume o greg vai ser não só o contador o narrador como um dos personagens um dos um dos personagens do seu próprio conto e é bem bem interessante a revista já ganhou a HQ mix né os primeiros números números e eu conheci o márcio e essa série do greg em 2015 ou 2016 foi uma das primeiras comic cons que teve que eu fui também e eu entrei em contato e gostei bastante inclusive tem a resenha que eu fiz no tapioca mecânica o link aqui e tem outros links vídeos sobre as resenhas das outras das outras revistas a revista como eu disse ganhou troféu HQ mix em 2019 pelo acho que pelo quarto volume e a partir de 2016 que ele foi publicando as versões impressas então eu tenho três ou quatro desses volumes agora eu não eu tô meio confuso gostei das histórias lembra que eu curti bastante esse quinto volume ele tem ele vai ter o formato 26 por 17 capa cocheia 170 com laminação fosca miolo de 24 páginas colorido em offset 90 aqui para vocês verem a capa eu gostei muito da da arte na época que eu que eu tinha lido na da arte e dos roteiros então bem acredito que eu vou gostar também dessa dessa história aqui desse quinto volume tem vários vários tipos de apoio ele vai até o dia 26 de fevereiro quer dizer tá acabando a meta flex 6.500 reais então vai sair de qualquer jeito mas vamos tentar apoiar esse o março é um projeto bem interessante numa minissérie de numa minissérie de antologia antologias que fecham em dois em duas histórias normalmente o projeto a partir de 20 20 reais mais um frete de 7 50 para o brasil inteiro então 27 50 vocês têm essa revista de 24 páginas em sua casa a ideia que se entregue em março 2021 mesmo então já pode ser entregue até o final do mês deve ser deve ser entregue para todo mundo até o final do mês que vem tem vários vários tipos de apoio mas dá para comprar inclusive as edições anteriores aqui nesse nesse catarse bem é isso vamos para escafando o vampiro de poliodre escrito pelo laudo ferreira na verdade o vampiro é um conto do poliodre poliodre aqui é o john william poliodre é um autor escritor e médico que tava naquela reunião do lord byron onde vários várias pessoas foram desafiadas a escrever contos de terror o melhor deles ou mais conhecido foi o frankenstein da mary shelley que depois foi impresso e ganhou ganhou o mundo se transformou numa criatura icônica o vampiro do john é do john william polidori ele vai ser ele não vai ter tanta não vai se não vai ficar tão conhecido assim mas vai ser a base para depois né vai ser vai inspirar muito o brand stalker a escrever a sua obra seminal que é o drácula então eu me chamou muita atenção eu gosto muito do laudo tudo que ele faz é bem interessante já tem resenhas aqui no tanto no tapioca mecânica quanto no canal já fiz vários desses vídeos de quadrinhos nacionais já estão com quase 50 mas em vários deles o laudo já estreou e essa revista também é o início de uma nova editora que é ultimato bacon que nome interessante e nessa ultimato bacon começando com vampiro de poliodre ou melhor o escafandro o vampiro de poliodre do laudo ferreira tem tudo para ser para ser legal gosto laudo gosto de de terror desse terror gótico então e gostei do nome desse ultimato bacon então enfim aqueles apresentam inclusive a proposta de como como vai ser o selo de terror aventura ficção científica essa revista em específico vai ter 36 páginas 17 por 25 miolo offset e capa cartão aqui é a primeira vez que o laudo vai fazer roteiro e arte também e o projeto ele vai até o dia 17 de março com apoio a partir de 18 reais o pdf mais 18 reais também a versão física com 10 reais de frete então por 28 reais você tem essa história de de terror do laudo ferreira a estreia do do ultimato bacon para o leitor brasileiro bem bem legal continuando vamos para o colecionador da editora figura a editora figura tá tá trazendo já faz um tempo principalmente através do catarse várias obras muito interessantes do mercado franco belga principalmente e aqui ele traz mais uma história super interessante do sérgio top sobre um colecionador né olha só um colecionador misterioso e milionário que viaja aos confins do mundo para trazer objetos estão extraordinários para sua coleção é uma premissa muito legal que deve deve trabalhar trabalhar muito com mitologias com lendas do mundo inteiro a revista tem 260 páginas no formato papel coche 115 tamanho A4 quer dizer o mesmo formato do xeraz de o volume 1 e 2 e o tanca que foram grandes sucessos anteriores dessa editora dá para ler algumas páginas aqui mesmo né tem um tem um preview então vale a pena pena conhecer aqui um pouco da arte arte muito bacana o sérgio top dispensa apresentação né o traço dele é realmente sensacional enfim esse projeto ele vai estar no catarse olha era meta tudo ou nada de 45 mil reais mas já bateu 110 mil reais então ele vai sair tem 245 por cento o projeto vai até dia 12 de março com a revista saindo a partir de 68 reais mais 22 de frete e ficando um total de 90 reais é um pouco salgado porém são 260 páginas de uma obra de uma obra seminal do quadrinho italiano aqui a revista é para ser entregue em abril de 2021 então tá logo ali ela vai ser entregue bastante rápida não lembro se eu falei do escafandro escafandro é para ser entregue em maio de 2021 em seguida vamos para ano zero da editora script agora nesse ano de 2021 ela vai estrear essas outras essas outras franquias no caso ano zero é o primeiro projeto que já tá acabando ele acaba do dia 2 de março de 2021 e é um uma história da editora ao 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 avá é uma editora norte-americana que figura entre as principais vai a é a quinta ou sexta mas tem a roteiros do beijamin em pães com a ramon rosanas e lila reed nas cores então são artistas bastante conhecidos no meio dos quadrinhos e essa série ano zero ela vai trabalhar com sobreviventes de uma praga zumbi é uma outra perspectiva de uma outra um outro tipo de praga zumbi e que traz já são vários volumes publicados mas a cada volume ela se encerra uma história ela traz um arco completo é interessante tem algumas as dez primeiras páginas pode ser acessada nesse através desse link para vocês verem a arte para vocês verem qualquer narrativa para quem não conhece beijamin purse ele fez bolverine x force as noturnas jovens titãs arqueiro verde o beijamin purse ele tá fazendo ele fez uma sé um um arco bastante importante do exterminador que inclusive não sei se ganhou eisner ou concorreu ramon rosanas ele tava no velho logan fênix star wars e o lilo reed é por deus por deus ou pra casa o hell boy senhor destino deadly class o ramon rosanas é o único que eu não lembro de nome beijamin purse e lilo reed são dois autores que eu conheço bastante aqui a capa aberta muito bonita essa capa e aqui tem outras capas alternativas olha só a arte aqui dentro em aquele padrão norte-americano que a gente já já tá mais acostumado né o tipo de narrativa o tipo de o tipo de traço a revista ela vai ter 120 páginas com acabamento de luxo verniz localizado formato americano e seguirá o padrão das revistas da script para quem comprar por aqui pelo catarse tem 30 por cento desconto e bem alguns em marcador de de páginas e mais um print a revista como eu disse vai até o dia 2 de março e ela tem ela parte a partir de 49 reais com frete de 9 reais para o mundo para o Brasil inteiro 58 reais para ser entregue em abril de 2021 primeiro projeto da script no mercado do ou melhor com uma franquia internacional a editora script até separei aqui eu sempre acabo falando sobre ela tem outros projetos por exemplo por exemplo no momento que eu tô falando agora tava terminando Howard vs Lovecraft na verdade tá 11 minutos porque eu não eu não atualizei a página isso aqui já já acabou enquanto eu tô falando uma história que mistura os dois autores falei como sobre ela no vídeo passado tem essa script zine que tá aberto de Lovecraft um sussurro nas trevas é uma adaptação um livro ilustrado desse desse conto crônicas de 2020 o ano zero ligeira amargor ainda vou falar sobre ela mais para frente quando eu estiver terminando é uma revista que eu quero ler de quadrinho africano eu esqueci de que país na África isso é um erro muito muito feio a África um puto no continente enorme falar que africano é reduzir completamente generalizar completamente cidade invisível caiu Oliveira caiu Oliveira Omnibus enfim são vários projetos e com o passar do tempo quando eles forem finalizando eu vou acabar comentando sobre eles outros eu já tinha comentado vamos para a editora 85 ele tem o Damper Morgan Lost Mr. Nonic Rider já me comentei no último vídeo mas agora tá realmente terminando dia 28 de fevereiro encerra essa pré-venda é desses quatro títulos a gente tem uma campanha com o sexto volume de Damper o quarto o segundo de Morgan Lost tendo as edições número 3 e 4 o sexto de Mr. Nonic Special com edição número 7 da Mr. Nonic Speciale e o primeiro volume de Nick Rider pegando as edições inéditas de Nick Rider que não foram publicadas até o momento são vários pacotes dá para pegar tanto as revistas separadas de forma separada com pacote junto o Morgan Lost um dois Damper seis por exemplo aqui Combo 24 você vai mandando mensagem lá para editora 85 e eles vão montando esses vários e vários pacotes para vocês comprarem e tem a coleção completa de qual de qual título vocês quiserem essa é a principal né para de 142 reais vocês tem o Combo 1 que vai trazer as quatro os quatro lançamentos da editora bem até o dia 28 de fevereiro como eu disse cada Combo vai ter um tipo de frete né porque são várias revistas por exemplo essas essas revistas elas têm 24 reais de frete mas se vocês vão vão para cá você vem só duas duas edições cai para 16 então explorem o catarse que vale vale bastante a pena é assim que vocês vão conhecer cada um desses projetos mais a fundo vamos para os Guardiões de Master editora grafite tá encerrando aqui esse o primeiro volume do fresato né do dos Guardiões de Master que são seis volumes no total o projeto tá em Metaflex tem seis dias para terminar quer dizer termina de 28 de fevereiro também mas é uma história que vale a pena ser ser financiada a revista ela esse primeiro volume ele já foi publicado aqui no Brasil numa edição da heavy metal da metal pesado eu fiz um vídeo específico comentando sobre sobre ela mas as outras edições ela nunca foi terminada e aqui a editora grafite tá trazendo esse 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 encerramento ou seja a série completa em seis partes e a ideia das seis partes aqui cada volume ela mostra ela faz um painel com a capa então a ideia foi a escolha gráfica foi para trazer os seis volumes separados para ter esse painel com todas as capas bem o projeto ele vai ter a revista vai ter o tamanho 24 por 34 64 páginas em cores papel coche 150 capa dura com todo esse esse trabalho de iluminação fosca soft touch venisco localizado tem vários pacotes também para outros produtos da própria editora grafite como o teu Samuel Stern Brad Barron Nathan Never tem uma parceria bem legal com a pipoca nanquim então vários volumes do pipoca nanquim pode ser comprado como como combo inclusive com com preços promocionais e pelo que eu tava vendo tem até algumas edições que estão esgotadas na Amazon então se vocês quiserem comprar pipoca nanquim vale a pena entrar nos nos links da grafite como disse vai vai até o dia 28 de fevereiro a partir de 60 60 reais com frete de 15 reais ou seja 75 reais o volume um dos guardiões de master e a entrega essa entrega tá tá errada porque o projeto já tá aberto já faz um tempinho mas a entrega é para esse primeiro semestre ainda de 2021 a editora grafite tem outros projetos projetos em aberto como Max Nathan Never volume 1 que tá terminando vai terminar o próximo vídeo eu devo falar sobre ele Samuel Stern o segundo volume tá já tá aberto catarse vai ter 63 dias para terminar Samuel Stern a ideia que se traga de dois em dois meses tem o T já já encerrou já falei sobre ele Samuel Stern Nathan Never e tem Legs Weaver que é o próximo projeto que ainda não tem data de encerramento mas é o próximo que ele vai ganhar esse esse encerramento esse esse fechamento essa data de fecho Alex Weaver é uma personagem derivada do universo do Nathan Never então faz tudo parte desse mesmo desse mesmo cenário bem interessante como disse como eu digo sempre entre na editora quem eu quero falar falar agora saindo do catarse é a Red Dragon a Red Dragon ela começou publicando várias coisas pela várias coisas da da Sérgio Bonelli pela pelo catarse esse ano resolveu sair da do da plataforma e vender direto para o site pelo site dela mas eu acho interessante como eu faço esse vídeo do catarse colocar e comentar sobre ela também tem várias pré-vendas abertas atualmente foi aberto Lilith volume 3 o sangue dos imortais o despertar e Cthulhu e a Caim Isaac Lilith o sangue dos imortais e Cthulhu esses três são da Sérgio Bonelli Cthulhu e o despertado Cthulhu faz parte de um spin-off do do Marte Mister com histórias completas e fechadas e a Caim Isaac é uma outra história de samurai que não tem nada a ver com o o as revistas da Bonelli tem outras revistas pré-vendas aqui o Gea ainda tá como pré-venda mas ele tava no catarse já foi encerrado e tem outras revistas como Rei Bárbaro já tem vídeo no canal Lucas deve estar chegando para os apoiadores pelo pelo catarse então já tá aberto tem o acervo da da editora é bem grande inclusive ele tem algumas coisas da editora 85 também para para poder comprar entre no site também da Red Dragon Publisher que tem tem esses vários essas várias pré-vendas com preço promocional né de pré-venda mais barato do que depois vai ser vendido pelo próprio site ou pela Amazon e é isso vídeo acaba ficando enorme sempre tem muita coisa sendo lançada espero que vocês tenham gostado mais uma vez eu vou ficando por aqui comentem nos comentários se vocês gostam desse vídeo se não gostam se vocês ficaram com vontade de comprar alguma dessas coisas ou não ou eu acabei não falando de alguma coisa que vocês queiram queiram comprar vocês conhecem o catarse a gente se vê no próximo vídeo até mais e e bons quadrinhos mas antes disso eu acabei esquecendo tem aquela coisa me sigam nas redes sociais no Facebook no Instagram tem o Instagram o arroba prestogaudium eu falo sobre filmes e séries tem o podcast que eu faço com alguns amigos meus tá crescendo esse grupo cada vez mais que é o Fortaleza Quântica no Spotify também no Anchorage vocês vão digitar Fortaleza Quântica vocês vão encontrar todos os vídeos eles são de certa forma atemporais a maioria deles então são temas que a gente discute sobre o último que a gente gravou foram são sobre cowboys e samurais e a relação entre eles né como eles se retroalimentam mas já falamos sobre o Richard Corbyn já falamos sobre o o negro né nos quadrinhos e na cultura pop já falamos sobre vários temas entrem no nosso e ouçam esse podcast que é um podcast bastante divertido de gravar então tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito canal as revistas da script da grafite da da Red Dragon elas estão também no Catarse as que os projetos que já foram financiados que não estão mais no Catarse estão na Amazon então qualquer compra pela Amazon ajuda muito mais esse vídeo eu peço para vocês compartilharem principalmente para falar sobre esses vários projetos então conheçam o Catarse conheçam o projeto ajudem os editores as editoras e os quadrinistas escritores e designers de jogos nacionais vale bastante a pena tem muita coisa interessante que o Catarse é uma plataforma muito legal de se conhecer e já me estende demais até mais e bons quadrinhos